Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo Umbanda e Espiritualidade. Estou aqui no Livro dos Médiuns, mais uma vez, agora no capítulo 9, para a gente falar de locais assombrados. Os túmulos, aí vamos lá, mais um exemplo aqui que nós podemos falar em relação a hora e lugar. Túmulos, você rezar para um parente na beira do túmulo dele é mais importante do que rezar em casa? Aí a Espiritualidade vai responder, olha, o local não interessa, se o corpo está lá, o corpo é só uma vestimenta. Ele não tem, por exemplo, eu uso essa camisa aqui, eu engordei, não precisei dessa camisa, eu não vou ficar pensando nessa camisa o tempo inteiro, eu vou partir para outra. Então, você não pensa na vestimenta, você pensa em quem usa a vestimenta, o ser real que está ali. Então, por exemplo, o espírito que habita aquele corpo é o que é importante. Você está numa calunga, você está num campo espiritual que serve para o corpo, por exemplo, a falange da calunga, ela não está lá para proteger corpos em decomposição. Ela está lá para tomar conta de pessoas que desencarnam apegadas ao corpo físico. E ali eles estão para proteger essas pessoas quando elas merecem a proteção. Tanto é que no campo santo existe a falange da calunga, mas existem os obsessores do campo santo que estão lá para poder pegar as energias da decomposição. E os Exus, eles podem trabalhar ou não à medida do merecimento e da necessidade. Por exemplo, você vai ouvir muito um Exu falar, olha, aquele ali eu protegi, mas aquele outro lá eu não tive a permissão. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. Então, o povo da calunga, ele não é apegado ao cemitério. Ele é especializado em trabalhar dentro das energias que funcionam daquela região. Então, vamos lá. Aí, eu falei sobre o túmulo. Fazer orações no túmulo é mais forte do que em casa? Não. Não é o local em si que faz com que a pessoa tenha a conexão espiritual. E sim, a força da oração. O campo santo na Umbanda, ele tem um valor magístico, ele é um campo de força. E é o, entra aquilo que eu falei. O pensamento é sempre quem age. Então, quando vivo o pensa no desencarnado, o que faz é o pensamento, certo? Objetos que os espíritos podem se ligar. Aquilo é mais também o valor do pensamento. Por exemplo, você pegar um objeto para você fixar o seu pensamento no espírito que se foi. Então, uma foto, um objeto, por exemplo, uma pessoa que tenha, sei lá, um crucifixo, um terço. Seria uma coisa que vai fazer com que a pessoa se ligue àquela pessoa em si. Como se fosse uma referência. Crer em um local assombrado é falso? A pergunta de Kardec. A espiritualidade vai falar assim, negativo. Não é falso, não. Por quê? Porque nós já dissemos que existem espíritos que estão apegados a determinados locais. Esses espíritos são inferiores. Mas, não é isso. Não é bem assim, como você está falando. Não é falso, não. Aí ele pergunta, quais são as razões para que um espírito se afinize por determinados locais, para certos locais? Aí ele pergunta, sempre são os antigos moradores que fazem essa conexão numa casa? Aí ele vai falar assim, não. O morador pode ser um espírito elevado. Ele pode, de repente, morrer e não ficar apegado a essas coisas materiais. Aí ele fala o seguinte. Existem várias razões para a pessoa ficar apegada a um local. Mas sempre, não ao local, mas sempre às pessoas que estão ali. Então, a simpatia que o espírito pode ter pelas pessoas. Quando eu digo simpatia, pode ser simpatias positivas. Espíritos que gostam daquelas pessoas que moram naquele ambiente. E espíritos que desgostam das pessoas naquele ambiente. E aí, por exemplo, simpatia aos moradores. Tanto de bondade, quanto demandas, obsessões, vinganças. Por que um espírito pode ficar num local assombrado? Pode também ser uma punição. Vamos supor que naquele local ele matou uma pessoa e, de repente, quando ele morreu, foi para lá para ter na sua cabeça a vivência do assassinato que ele fez. Aquilo pode ocorrer por uma punição, a espiritualidade fala. Locais que ocorrem crimes, ficar apegado, por exemplo. Pode ser uma punição também, quando o espírito fica apegado ao corpo e ele é levado para o cemitério e ele fica ali, junto ao seu corpo, enquanto o corpo está em decomposição. Então, o espírito está no campo santo. Ele está ali no campo, na calunga pequena. Então, tudo isso pode gerar um espírito ficar num local. Normalmente, espíritos que são mais positivos, positivados, são espíritos familiares. Então, um espírito que toma conta daquela família, ele pode ser um protetor. Mas também não quer dizer que ele vai ficar ali o tempo inteiro. Espíritos podem proteger uma pessoa, uma família e um ponto de força. Como nós, na Umbanda, estamos falando. Ele pode proteger uma pessoa, uma família ou um ponto de força. Mas ali eles não estão apegados a objetos e locais. Eles estão apegados a um trabalho. Então, se for um ponto de força, tem um trabalho deles. Se for uma pessoa, o trabalho deles é com aquela pessoa. É com o ser humano que está ali ou com aquele grupamento. Seja família, uma família de terreiro, uma família de oração. Certo? É racional temer, é racional ter medo de lugares assombrados? Não. Nós lidamos com seres espirituais desencarnados. Eles não podem fazer nada conosco se nós estivermos ligados aos bons espíritos. Então, não tem que ter medo a nada disso. E aí, a última pergunta. Expulsar esses espíritos. Como é que se faz para expulsar esses espíritos? Nós, da Umbanda, existem os nossos procedimentos. Procedimentos ritualísticos, procedimentos magísticos, defumações, firmezas, acender vela para anjo de guarda. E uma porção de outras coisas que nós... Banhos de defesa, banhos no local, firmezas do ambiente e várias outras coisas. Isso são coisas que nós vamos fazer. Mas todas essas coisas que nós vamos fazer, o objetivo dela é um só. E a espiritualidade, e eu concordo com isso, é... Eles dizem o seguinte. Para se afastar dos maus espíritos, faça que os bons se aproximem. Tudo o que nós vamos fazer de ritualística tem o objetivo de nos aproximar dos bons espíritos. E a última coisa seria o exorcismo, desobsessão. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer exorcismos. Mas o exorcismo em si, como só uma ritualística, não é o bastante. O importante é nós sabermos que estamos lidando com seres humanos. O ser humano, ele pode ser... Ele tem consciência. E a consciência pode ser trabalhada através da conversa, da energia. Expulsar nunca é o 100%. Na nossa banda, fala-se que o espírito, ele é sempre amarrado e levado para os lugares de destino. Mas a gente tem que pensar muito bem com relação a isso, meus irmãos. Porque nós estamos lidando com seres espirituais. E seres espirituais são seres humanos. E seres humanos precisam do amor e do carinho de Deus. Deus é misericordioso conosco. E por que nós não seríamos com alguém? Certo? Se esse alguém é muito resistente à luz, os nossos guias espirituais saberão como lidar. Mas dentro de nós, sempre possamos ter a bondade de que os nossos guias sempre nos orientam. Então, hoje, nós vamos terminar essas questões dos espíritos e dos locais. E vamos aguardar mais um pouco do livro dos Médiuns Parambandistas. Muito axé, meus irmãos.